Boa noite. Boa noite. O senhor é? Muriel Cordeiro. Muriel Cordeiro? Trabalha com quem, Muri? Sou professor de geografia. Você tem quantos anos? Tenho 25. Jura por Deus? Cara, larga a geografia, tá te fazendo mal. Sim, a educação não... Ela não é pra qualquer um, não. A educação não é pra ninguém, desgasta. Eu sou contra a educação no Brasil. Então o senhor é um maconheiro que venceu na vida e que já ganha pra ficar vendo paisagem? A gente pode escrever e comparar com as paisagens, relacionar com a latitude, relacionar com o local do mundo, que é... É adrenalina pura, né? É, bem legal. Adrenalina. Gostei, gostei da profissão. Mas se eu fizer cara de paisagem, o senhor sabe onde é? Onde é isso? Não sei, não sei. É no Peru. A geografia é uma área muito ampla. A geografia é uma área muito ampla. É, pra que estudar tudo? Eu não posso estudar nada. Tem curso de Rio. Curso de Rio. Pode me seguir no Instagram depois lá. Ah, nem fudeu. Brincadeira, eu vou te seguir sim, tá? Valeu. Volta aí no Instagram. É, eu... O senhor saberia me informar? Que razão? 20 e 20. Tava pensando na minha esposa. E 4 e 20? Tá pensando em Wines? Não sei. 4 e 20 eu tô dormindo. Não sei. Tu não é da galera. Tu não é da galera, querido. Toda queda d'água é cachoeira ou isso é cascata? Pode ser considerado uma cachoeira, sim. Toda queda d'água é uma cachoeira? Mijo. O quê? Mijo na roda da viatura é cachoeira? Não, aí não. E explique a lógica de ter uma pesquisa de campo no mar. Pesquisa de campo é você pesquisar melhor ali vendo com os seus próprios olhos, entendeu? Você explica bem. Que bom. Seus alunos são... Tem quantos anos? Tem alunos de 11, vai até 17. Na mesma sala? 11 e 17? Não, não, não. Cada um na sua sala. De sexto ano a ensino médio, assim. Tem nota a prova que você dá ou aquela escola que... Não, tem nota. Tem nota, claro. Mas você tem que saber mais que os alunos pra corrigir, né? É, com certeza, né? Tem que saber. Complicado. Caiu o ar complicado. Tá com cuca e não passa nada, não tá bom? Não, tô tranquilo. Relaxei agora. Tu falou, relaxei. Ufa. Relaxei, relaxei. Relaxa. Você quer abrir dois botões? Posso? Claro. Pronto. Ah, fecha, por favor, fecha. Ah, então tá bom. Com qual frequência o senhor se lava? Acho que no sábado, né? No sábado é um ótimo dia. Lava. Trabalha com vulcão, não? Trabalha. A gente pode falar sobre os vulcões também. Isso é interessante. Formadores de relevo. Você fala que é interessante com baixa autoestima. Não, é interessante, então. É muito interessante. Eu quero você, Alexandre Frota, na tua alma. Ô, louco. Cara, eu posso falar, essa gola V te fez bem pra caralho. Um abraço, no muro. Fico feliz que você gostou. Obrigado. Gostei. Se fala muito de preservar o meio ambiente, mas não seria mais correto preservar o ambiente inteiro? Vamos preservar inteiro, né? O senhor sabe analisar o clima? Sei. Que clima tá rolando aqui? Então, um ótimo clima. O que é magma? Magma? Magma pode ser a variação de magna também, a cara, na hora de registrar o nome lá. Esmegma. Esmegma. Variação também, não sei. Pra descobrir hoje de noite. Vou continuar a sua casa pra falar. Lembrei dela. Ao explorar a costa, o senhor sempre fica de olho na entrada da caverna. É importante, né? E é verdade que o estreito alarga com o tempo? Pode ser. Quer ver o tamanho do meu buraco da camada de ozônio? Meu buraco de ozônio? O buraco da camada de ozônio tá muito grande. Tá degradado, tá degradado. Eu tenho consciência disso. Eu não medo pra galera, não. Com que frequência o senhor trabalha seu solo? Meu solo... Ah, é importante. A gente tá regando os solos, né? Olha, eu não posso falar, mas é importante. Não posso. Todas as falas falam, é importante. Tem que começar com outra coisa. Tá bom? Tá bom, vou pensar aqui. Gostou? Gostei. Uma dica boa? Claro. Uma dica consci? Consciente. Qual o maior pau-Brasil que o senhor já viu? Não sei qual a maior altura dele agora. Mas tem muitos... São bem altos. Não, doutora de geografia ainda? Aham. Ah, doutor, me pôr. Isso não me conhece com esse meu job. Se eu estiver numa caverna escura com o senhor, qual a probabilidade de o senhor apapar as minhas estalactetas? O senhor vai ficar me olhando assim ou vai tomar uma autoestude? Chuva de rola na DM. Como controlar esse fenômeno? O senhor tem um relevo nas calças ou isso é alegria em me ver? Acho que os dois. Já mediu um pico? Não, nunca... Uma pica! Sacanagem, doutor! Se um professor de geografia perde tudo, ele vai à falésia? Por que ama a Zônia, mas mata a Atlântica? Primeiro, eu só vou falar pra vocês. Quais as cores das bandeiras de Antônio? Não faço a menor ideia. São tantas bandeiras no mundo. Você sabia que nas Olimpíadas... Ah, não. Papo longo. O senhor conseguiria calcular a idade de Cristina Rocha? Sei nem quem é, né? Da minha época, não. Você é a favor da preservação do Marcelo Cerrado? A gente tem que preservar o Cerrado. Com certeza. Falei do ator Marcelo Cerrado. Ah, ele? Não tô nem aí. Não quer falar de geografia? Você quer dançar, né, doutor? Pode ser, né? Vai que eu arrumo uma vaga aqui na Globo, né? As bailarinas foram todas demitidas. Poxa, que pena. O senhor tem um oceano de preferência? Se quiser, é o Índico. Afinal, onde fica com o Banacan? Responde quando tira sua camisa. Cara, eu gosto dessa novela, com o Banacan. Muito boa. Ah, doutor. Cara, nem os atores gostavam. Você já tomou uma meiotinha ambiente? Se eu almoçar em uma espécie de planalto entre montanhas e colinas, é um vale-refeição? Existe geleira de morango? Se você comprar, sim. Cara, dá bom, doutor. Quem não te chamou aqui? Quem não me chamou? Cânion. Cânion. Muito bom, muito bom. Cante comigo. Geografia. Eu quero uma pra viver. Descreva e comente as quatro estações de Sandy e Júnior. No outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Mas só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não. É o quê? É imortal. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Zootecnista. Significa? Zootecnista é aquele que produz uma dúzia de ovos mais barato que o vizinho. Você mexe com ovo? É, tem um amigo meu que produz. Ele é um produtor de galinha caipira. Só mexe com ovo. Ovo do teu amigo. Eu só como ovos. O senhor é uma graça de barbosa. Come ovo, come frango, malha. Pum. É isso? Entre outras coisas. Na minha ficha, estava dizendo aqui que o senhor adestra animais peculiares. Um porco, um guajacatirica, uma galinha do coisa, uma galinha do outro coisa. Eu tenho tido bastante experiência com ovelhas. Como é que faz a ovelha? É, você quer da ovelha fêmea ou do macho? Eu tenho carneira. E gostei. Quero da ovelha fêmea primeiro. Você quer uma fêmea mais jovem? Porra. A fêmea leonina ou a fêmea administradora de imóveis? Não. Eu quero qualquer tipo, querido. Você chegou aqui falando que é especialista em ovo. Agora já é amigo de duas ovelhas. A ovelha... Ovelha... Épero... Pum. Eu tenho uma ovelhinha lá que é a pantera. Tá. Ela foi criada na mamadeira. A mãe não tinha leite, então o balido dela é diferente das outras. Seria mais ou menos... Uma introdução... Eu achei que ele fosse fazer uma ovelha perfeita. Que faz... Eu não sou especialista em imitar ovelhas. Lembra disso? Eu sou especialista em treinar. Se eu for dando um golpe desse, eu chego aqui. A sua especialista em imitar a ovelha... A outra ovelha, o macho. Deixa eu ver a diferença. Vamos ver se realmente funcionou. Aqui 10 minutos de papo. Ele vai ver a sua ovelha. Aí, volta a minha pergunta. Tem o macho jovem e tem o macho adulto. Eu quero o macho jovem. Uma coisa interessante sobre o macho... Ih, meu Deus do céu. Eita, daqui eu vou fumar. Daqui eu vou me dar um McLunch. Me dá um McLunch? Pra eu poder... O criador dos ovos. O pessoal foi coletar exame lá, hoje de manhã, e o carneiro correu atrás deles. Como é que ele fez? Eu só quero o barulho dele. A menina ficou com medo dele, hein? Eu tô com medo do senhor. Doideira, né? Faz a ovelha pra mim, senhor. Eu tô te pedindo, não tem mais meia hora. Olha... Faz o ovelho jovem. Faz o carneiro jovem. Uma ovelha macho jovem. Isso. Eu não tenho nenhum desse lá agora. Mas, doutor, porra! Senhor, eu só te peço, só imitar. A gente pagou teu carro. A gente lhe pagou tanta coisa. O senhor me vem com uma camisa... Poxa, uma gola bem enorme. Só faz uma ovelha jovem, senhor. Eu só te peço isso. Eu quero ir pra minha casa, criar uma família. Tem dias que elas estão... Ah, não! Doutor, doutor, eu vou fazer uma bolinha de cocô e passar no meu próprio rosto e me arrepender. Eu preciso que o senhor faça uma ovelha jovem. Com sotaque brasileiro ou com sotaque europeu? Caralho, eu quero ver. Com sotaque europeu. Com sotaque europeu? Isso. Com sotaque europeu, eu já não sei fazer. Doutor, eu vou pôr meus dois beijos pra fora na tua cara. Eu não nem comecei com as perguntas, cara. Você me enlouquece. Ovelha brasileira macho jovem. Tum! Você tem um copinho d'água? Cara, eu vou parir um ovo pelo meu cu. Eu só quero que o senhor me apresente essa ovelha. Ovelha. Eu faço uma ovelha? Como é que seria se você... Peraí, você quer a ovelha? Parisse a ovelha... Não, parisse o ovo. Como é que você falou agora? Parisse o ovo. Se eu parisse uma ovelha pelo cu? É, como é que seria, mais ou menos? Agora eu quero que você... O senhor... Eu quero o senhor parindo um elefante pelo cu. E esse barulho... Eu pari uma ovelha. Para o elefante. Esse barulho você tá enganada. Esse barulho é o barulho... O senhor não conhece meu cu. Meu cu reage a ovelha de uma maneira que o senhor quando reage, meu amor. Posso rezar um pai nosso? Por favor. O senhor é adestador de animais, correto? Como é que você adesta uma pulga? E como é que eu vou saber se a pulga tá fazendo o que eu tô pedindo pra ela fazer? Se não dá pra enxergar a pulga. Eu treinei uma pulga. Isso é o quê? Isso é... Aquele... É êxtase. Não, sério mesmo. A gente se daria bem, não se daria, não? A gente já se deu bem. Você estudou em que escola? Foi de I Love Paraisópolis. A gente se conheceu lá? Você já esqueceu daqueles nossos momentos? Peraí, doutor. Eu já tô... Eu já tô tamadizada com um monte de coisa. Eu já chupei teu pau? Ah, peraí, peraí. Já. Caralho, lembrei de você. Você é responsável pelos bichos que vêm aqui na Globo? Ah, tem um macaco teu que já me deu um tapa na cara. Eu juro. O difícil já deve estar num cavalo que ele caga e anda. Tem como se eles ensinaram a baleia a nadar, golfinho? Uma vez treinei uma baleia que tava morrendo afogada. O senhor sabe ensinar política pra gado? Nunca fiz. Mas já fizeram, né? O senhor adestra vacas... Não é assim, tá, 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 tá bom. Mas pode deixar uma prima minha? Quando vocês soltam aquelas pombas da paz, elas vão pra onde? Isso não te preocupa? É, paz. Ela foi pro inferno. Pra onde é que ela foi essa pomba? Ultimamente a gente tem colocado um Waze pra cada uma delas. Então elas voam cada um pra aquele destino que a gente colocar ali. Vai certinho. Quem te mandou a quê? Quem te mandou a quê? Estão vendo ele também? É a entidade? Não. Você tá... Existe, né? Uma arara pode aprender a dobrar a roupa ou é somente capaz de manter as roupas penduradas em si? Somente capaz de manter as roupas. Tô passando mal. Gente, ele tá me fazendo mal. Essa cara tava... Rajugou toda a gengibra. Eu posso imitar um cachorro? Hoje em dia? Você pode fazer o que você quiser. Você já acabou comigo aqui? Vai. Eu tenho um cachorrinho que ele late com som e sem som. Então dependendo... Uau! 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 No momento que você pede mudo, ele... Uau! Uau! Mudo! Faz de novo ele sem som. Sem som? É. Eu vou colocar uma piroca na tua boca. Vou fazer granizar isso aí. Pra tu ver o que tu fez comigo hoje no programa. E se eu gostar? E se eu gostar? Pode gostar. Eu também amo. Não sai de casa sem som. As formigas lá de casa foram comer açúcar, mas era cocaína, doutor. E agora elas estão vendendo meu açúcar para comprar cocaína. O que eu faço? O senhor tem filho? Tenho. A gente pode criar ele e devolver quando ele estiver pronto? O senhor adestraria uns cinco lobos guarais pra eles entrarem aqui no meu bolso? O senhor deve ter muito mais do que isso aí. Não, no cu tá aí no bolso nem nada. O bolso tem dois reais e cinquenta passagens pra voltar pra casa. E num avião em chamas estão Leão Selvagem e Roberto Justos. E só temos um paraquedas. Como colocar o paraquedas no Leão. Mas afinal, o doutor me diga, o que é melhor? Criar o bicho solto? Sem cueca. Eu sabia. O senhor tá sentindo muito soltinho demais. O senhor tá se mexendo? Eu tô acompanhando o movimento do seu pau. O seu pau tá sentindo aí na entrevista. Aí às vezes ele deita, aí você vai imitar o negócio, ele levanta. A cobra enrola muito pra ensaiar. E o senhor adesta grilo, desculpa. Já acalmou uma periquita só no gogó? Já deu pra mamar um pinto? Sabe, minha, já deu pra mamar um pinto? E o senhor adesta lobos? Não. Então, por que esses bagos tão grandes? Agora, falando sério. O senhor consegue adestrar uma pequena rolinha para que ela vire uma grande rola? Tô tentando fazer isso com a minha, já tem tempo de tratar. Eu sei adestrar. Põe pra fora, deixa eu ver. Se eu abanar o rabinho, você me dá uma bola? Com certeza. Jura? Vou amanar meu rabo aqui, tá? Minha mulher vai me matar. Não, o que tua mulher vai me matar? Eu vou te matar, porra. Ó, banei meu rabinho. Meu Deus do céu. Abada o teu. A minha religião não permite, tá? Nenhuma religião permite, porque nenhum religião cogita que alguém vai ter que abanar o rabo num programa. O senhor pega em pata de camelo, onde eu usar calças menos apertadas? Bota numa jaula um leão, uma leoa, um cavalo, uma égua, um sapo, uma perereca, eu e Cauã como garantir que ninguém vai comer ninguém. É impossível. Doutor, eu tenho um problema recorrente do cabeçote da tartaruga pra fora do casco. Comer menos fibra resolve? E me da tartaruga? Gostei. Ovelha, vai. Parindo. Ah, não! Doutor. Elas ficam comendo o dia todo. Tá bom. Então, carneiro. Ele também come o dia todo. Um touro. O touro come muito, né? O peixe piranha. Aí já tô aqui com o normal. Aí já sou eu da 3x4, no passaporte. Vaca. Eu não vim preparado pra isso, né? Ah, não tô só vim preparado pra nada. Vim preparado pra me fuder só. Quando você... Eu vim preparado assim, vou sacanear aquela puta, vai. Gostou o saco? Gostou o saco da entrevista? É a pulga. Tu pegou só o dedo e fez assim, ó, na bolinha, na pelezinha do saco, pra gente ver. Tô dando saudade do Fioc. Papai, eu, Portugal, tenho o mesmo jeito do senhor, cara. Que dia é hoje, gente? Eu quero aguardar esse dia. Todo dia, desse mesmo ano, do ano que vem, eu vou ficar em casa. Limita uma lesma. Eu treinei uma lesma. O senhor se incomoda se eu continuar uma história e eu vou indo? E aí eu dizia pra ela, fica. Ela ficava ali um tempão. Deu certo. Muito obrigada, vantô. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Meu nome é Eric. Sorriso, gostei. Gostou? Você faz o quê, querida? Bom, eu tenho alguns restaurantes aqui no Rio. Hum, empresário bem sucedido. O restaurante é do quê? Eu tenho um restaurante de carne, um restaurante italiano, tenho dois japoneses, um português e um cafezinho. Só falta o Silvio Santos e um papagaio. Só falta. Já a gente até pega a bronca. O senhor é dano de restaurante, correto? Sou. Também responda, afinal, sopa é janta? Como é? Sopa é janta? Sopa não é janta, obviamente não. O que é aquela coisa? Tem sobremesa diet? Temos frutas. Já, querida, eu saio da minha casa pra comer ameixa, porra. E nem sobremesa diet, né? Mas não, mas quem teve diabetes, eu tive, por exemplo. Não como sobremesa. Ah, tu diabetes agora tem que ficar em função do teu menu, querida. É tipo menu infantil. Não tem que ter menu infantil pra criança. Por quê? Eu sou infantilizada. Porque a criança come o que a gente come. Minha filha tem um ano e oito meses. Vou dar tartare de salmão pra ela? O meu filho tem um ano e dez meses. A minha tem um ano e onze. E o meu também, na verdade. O meu tem trinta. O cliente tem sempre razão? Não. Escroto? Você fica bolado quando pede pra voltar ao prato? Não. Será que é teu saco? Não, não. Eu gosto quando pede pra voltar ao prato. Pra você poder zoar o cara, né? Não, não. Pra gente poder consertar o prato do cara. Quem é ele? Vamos dar nomes. João. João o quê? Não sabe nem o nome dos clientes. Se a sugestão do chefe é tão foda assim, por que ela não está sempre no cardápio? Porque a gente tem sempre que trazer duvidades. Duvidades. Obrigado. O que é a sua especialidade? A minha especialidade é cozinha mediterrânea, vamos dizer. O que é essa porra? Cozinha francesa, italiana, espanhola. Ah, você sabe fazer espanhola? Eu quero fazer um pouco de espanhola. Eu faço também, direto. Trabalhar em um restaurante italiano é massa? É muito massa, cara. Se não gostou, não precisa fazer a simpática, não. Porque eu já saquei a toalhar há muito tempo. Você pode ficar seríssimo. É, obrigado. Quatro dá pra três, mas eu dei pra quatro. E aí? Se a conta fecha? É, bom, né? Promoção. A gente dá a baquinha se a gente quiser. A conserva de ovos verdes é um destaque da nossa alta gastronomia de rodoviária. É um prato típico, né? Típico da morte, né? É. Se os acompanhamentos são à parte, não concorda que eles deixaram de ser acompanhamentos? Já viraram uma coisa só. Eles são individuais? Como é que eles estão à parte? É impossível. Às vezes é questão de se pensar em um minuto, né, doutor? Vou tirar essa palavra. Qual o nome do seu restaurante? Maria e o Boi. É um restaurante de carne. E de Marias? Não, a gente serve mais bois. Bois vão lá querendo comer Marias. Cara, é. Maria e o Boi, qual o nome do outro? Prima Brusqueteria. Você não tem restaurante, você tem indiretas, né? Eu tenho. Mariana, aquela vagabunda. Carnes e pizza. Se eu chegar com cinco minutos para fechar o seu restaurante e pedir mesa para 37 pessoas, o senhor aceita ou enfia um extintor de incêndio no meu corpo? Acho que tem uma terceira opção, mas... É enfiar no seu corpo. Por que existe taxa de serviço em self-service? Não sou eu que estou me servindo? Eu tenho que pagar para quem? Tem cinguentinha para você? É, por um lado sim. Não, não, nem todos tem, né? É verdade que o 10% não fica para o garçom? Quer dizer, não sei, pode ser que seja verdade. Um garçom amigo meu já me conrelatou. Qual o nome dele? João. O sobrenome. Não sei, se eu não sabia do Cleide, vou saber do garçom. O senhor pode me garantir que sempre me dará uma boa comida? Porra, sempre. Senhor, eu já estava preparada depois de Rodrigo Lombardi, agora vou ter que dar para o senhor. Oh, merda. Estou no respeito, não. Qual a grossura média de um pau a metro? Um pau a metro ou um pão a metro? Eu vou falar de pão aqui? Eu vou falar de pau, porra. Diria que é brasileiro? É, você não conhece todos os tipos de pão, os franceses, italianos, a Maria é minha primeira, é boi. Mas eu não sou especialista em pau brasileiro. Você não é brasileiro? Eu sou. Então, porra, fala do teu, meu irmão, bode o teu peixe, bode o pau. O que houve, cara? Não, nada. Se pedem farofa, você oferece a linguiça? Quando a farofa é de linguiça, eu acho que é importante, né? Mas ele leva só a farofa e faz. Pronto, senhor. A linguiça. Qual o segredo de um cuscuz molhado? A manteiga. Você que passa a manteiga? É claro, a gente joga a manteiga. Em quem? São cuscuz. Em João. Qual o melhor jeito para saber se a baguete que eu amassei está crescendo? Tempo. Ih, aqueles que demoram com a baguete? É, demora um pouco. Perfeccionista? Não, paciente. Não, a gente tem que ter paciência. Demora a baguete crescer? Vamos ver, vamos ver. É, depende se a fermentação é natural, se a fermentação é forçada. E qual a sua fermentação? Depende da situação. Se tiver com o João? Se tiver com o João, a gente tem que dar uma forçada. Com a Maria? Natural. E com o boi? Com o boi a gente tem que evitar, cara. E com a tua prima, com a prescrita dela? Já serviu uma mesa de quatro? Mesa de quatro, mesa de seis, mesa de oito. Vai beber piranha, senhora? Também vamos levar da ruína, tá ligado? Doutor, eu pedi uma rabada e o garçom colocou a linguine. Reclama com quem? Reclama com o João, pô. Exatamente. Gostei. Agora você pode falar assim, olha, querida, depois deixou a desejar, tá? Tá. Fui a um estabelecimento onde ofereci o nhoca na entrada. Achei que faria uma revenção, mas acabei por fazer amor. Isso é comum, doutor. E como se desliga um strogo nof? Ué, não ia julgar? Não ia fazer? Aquilo se não queria. Ué, essa eu gostei. Você gosta de camarão? Lá gosta. Um prato triste é um soufflé? Batata que nunca se casa é batata solteira? Qual o argumento principal do arroz, a piama, um tese? Gostou de todas? Eu gostei. Se você gostasse, vai assim. Excelente. Excelente, verdadeiro. Excelente. Excelente. Tá? Eu não decorei tudo, mas já vai tentar. Se eu xingo o bife, ele fica acebolado? Excelente. Excelente, brother. Excelente. Então tá, sempre que gostar, você faz isso. E depois, aqui você não se cria. Deixou. Aqui você não cria. Deixou desejar. Desejar. Dede, dedede, dedede. Tá? Tá. Se eu passo nos finais de semana e a bife a rolê? Desejar. 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 Dada, dada, dada. Pro cliente que tá com pouco tempo, o senhor oferece uma salada com a pressa? A pressa não fez nenhum sentido, cara. Tô falando sentido, é? Não, não. Não há sentido. Eu faço coisa de... Não, 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 não. Não há sentido. Tá? Tá. Um feijão que ora é um feijão fradinho? Excelente. Já pensou que um cliente mala temar que se fuder? Não fez sentido. Não fez sentido. É isso mesmo, cara? Então, quando não fizer sentido, você faz... Ei, eu sou coelho! Ah, minha boca chegou, eu vou deixar de fogo! Por que ao invés de batata gratinada, o senhor não serve batata gratinux, satisfazendo a barriga e o espírito dos clientes? É isso? Vou abrir um restaurante que serve queijo de cabra e macarrão ao pesto. Posso batizá-lo de cabra da pesto? Pode, pode. Excelente! 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 Se eu abrir um restaurante árabe com um show de stand-up, posso chamá-lo de tarrine de quê? Eu sei bobo pra caralho também. Boa pra caralho, é? Você não... Boa, 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 boa... Boa, 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 boa... Boa, 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 boa... Que eu amo, é que ele não precisava fazer isso. Por que na política e nos restaurantes, eles servem à direita e retiram à esquerda? Escapa dessa pergunta engajadona com uma dança emzentona. Excelente! Muito obrigada, senhor. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Meu nome é Richard Roubadei. Vim aqui conversar com você sobre um tipo de cirurgia que a gente realiza dentro da cirurgia plástica, que são as cirurgias genitais femininas. Apenas as femininas? Vim pra conversar sobre femininas. Eu sou sertanejo, aumentou a piroca de dois metros. Então eu posso dizer de alguma forma que o senhor é um arquiteto de interiores, comente? Interior e exterior também. A gente trabalha também... Os lãs de lábios, trabalha toda aquela circunferência, toda a marginal do GT. Sim. Quem o senhor diria que trabalha mais com o cabeça de uma semana? Um psicólogo ou o senhor, comente. Acho que ambos. O senhor é bom de lábios, doutor? Olha, acredito que sim. E de lábios? Também. A gente estuda bastante pra fazer uma boa cirurgia. Pra fazer uma boa vagina, né? Um vaginão. Aquela... Aquela patoca de cabelo. Boa. Quantas cirurgias eu preciso fazer pra criar intimidade e fazer a cirurgia íntima? Tem que ter uma intimidade com o senhor, né? Pra fazer uma cirurgia íntima. A gente tem que primeiro entender que as... As vulvas, elas não são iguais, né? Entre as mulheres. As mulheres, elas se olham pouco. E... Então elas... Olho bastante as vulvas das minhas amigas. Mas, entendo, normalmente olha pouco, né? Não é tipo tudo bom de ver sua vulva. Que tá linda! Por exemplo, você pode ter uma hipertrofia num dos segmentos da vulva. E essa hipertrofia... Vamos dar o exemplo do pequeno lábio, que é a parte mais interna da vulva. É maior que o grande. Fica quatro dólares lábios. Fica... Esse segmento, ele é exagerado, ele é aumentado. E pode... Isso incomoda... Isso pode incomodar... Isso não é mais sutil. Pode incomodar a mulher na hora dela se vestir... Na hora de bicicleta. Na hora dela ter relação sexual. Prende no jeans, no zíper. Também. Fica só uma coisa pra fora. Exatamente. Meu estilhão não, meu glitóris ficou pra fora do jeans. Mas como pode ser considerada a cirurgia íntima se nunca bebemos juntos? Não tomamos banho juntos? Não seguramos o cabelo um do outro pra que ele pudesse vomitar? Como é que você pode criar essa intimidade? Você não te vê pelada, doutor? Como é que eu posso ficar pelada pro senhor se eu não vi o senhor pelado? Se eu não vi a tua vulva? Exatamente. É íntima porque tá uma parte do tempo escondida. E é uma área... Ah, a minha tá boa parte do tempo fora. A galera conhece. Não julga, não. Você veria a minha vulva assim, na moral? Claro, claro. Você ia gostar? Caralho, eu vi a vulva da Dada Verné aqui hoje. Faz parte do meu ofício. Vamos resolver isso aqui. Vamos resolver. No banheiro público, o senhor dá aquela conferida pros lados em busca de novas oportunidades de emprego? Você fala, hum, oi. A sua rola é... Ela é o de perfil de friada. Eu posso aumentar? Ou com cirurgia, ou com minhas mãos? Não, eu só examino quem me pede pra... Quem pede? Pra ser examinado. Mas tem que ser no consultório, né? Sim. Não posso dar agachadinha aqui, normal. Não. Se a cirurgia é íntima, por que Angela Bismarck conta pra todo mundo? Comente. É uma questão pessoal dela. Para que as pessoas querem recolocar o imen e ser na primeira vez é sempre uma merda. Acho que é uma opinião também individual. Sua primeira vez não foi ruim? Não. Foi boa? Como é que foi? Foi muito boa. Eu conheço, não? Daquilo da galera? Eu prefiro não comentar. O senhor também é invasivo, trabalha com isso. Quando me pedem. Eu te pedi. O senhor poderia ser considerado um cortador de couve-flor? É um termo técnico da sua profissão? Às vezes, sim. Mas você já foi transar com alguém e falou, cara, posso dar só um palpite? Ou não? Não. E fez só um origami. Fez um origami aqui, ó. Aquela brincadeira assim, ó. Fala maleta, fala macaco. Não. Não. E alguém já chegou no seu consultório e falou, cara, me faz um mexilhão? Tem uma vulva mais retraída, que faz ADM, mais tímida, e falou, quero um mexilhão, quero chegar causando. Quero que a minha vulva tenha um neonzão. Não, tecnicamente não seria viável isso. Já foi cumprimentar alguém e o cara falou, porra, voltou do trabalho, hein? Não, os protocolos são bem rígidos, assim. Mas já pegou uma pessoinha assim? Ninguém vai saber, a gente não vai passar o nome da Carmen Souza Vieira. Mas, para ser um grande profissional, a melhor faculdade é no Peru ou na Chechênia? No Brasil. E o senhor prega muitas pregas nos seus pacientes? Quero ampliar minha bexiga para 10 litros de capacidade. É com o senhor que eu falo? Não. Cirurgia por lazer ou laser? Eu sou cirurgião plástica, eu também opero, faço outras cirurgias. Já fez algum rosto e falou, caralho, que merda, fiz vulva? Aí tá pensando, obrigada, amor. Gostei, vou te procurar. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Te atender. Ah, sim. Deixa eu te falar que você parece o Daniel de Oliveira? Não. É, porque não são parecidos mesmo. Rejuvenesci minha vagina, mas agora ela fez uma tatuagem. Passou a fumar, a ficar na rua até altas horas e se rebelar contra mim. Como fazer com que ela me ouça? Conversando muito com ela. O senhor deixaria minha vagina em formato de sorriso com os dizeres Volte Sempre? Não, não tá dentro da minha, provavelmente um tatuador. Não tá dentro da minha alçada. Põe dois dentão aqui, bão, prateado. Eu tenho um lábio só que tá cansado, ele fica só... É uma vulva normal. Cansada, é uma vulva sentada. Se esse cansaço te incomodar, teria indicação de fazer algum procedimento. E depois vocês guardam os raios de fazer um brincão ou não? Que tira? Não, não guardamos. Quando você fala para a sua equipe, a cirurgia foi um sucesso, vocês aplaudem a vagina? E alguma vagina já aplaudiu vocês? Não. Aliás, o senhor conseguiria transformar a minha vaginona? E fazer uma vagininha? É, precisamos avaliar. É possível fazer com que minha vagina pareça a boca de Mick Jagger? O senhor daria um jeito nos lábios de Sérgio Moro? A vagina com zíper é uma alternativa ao velcro, comente. É, mão na bola paga meia? Eu acredito que não. Meu marido tem o pênis curvado para a direita. Pedi que o cirurgião corrigisse, mas não especifiquei que era para a minha direita. E agora o membro dele está completamente na horizontal, o que me faz ter sérios problemas da coluna. Posso usá-la como corrimão e salvar meu casamento? Eu não saberia te dizer. O que caracteriza um pau bonito? Descreva, descreva a rola perfeita. Também não tem padrão, tal qual a vulva, não tem padrão. Não, mas uma rola bonita que você põe em uma prateleira, perto de uma escrivaninha, que fica bom. Uma rola lustrada. Talvez um sex shop possa dizer melhor. Você que manda aqueles e-mails de aumenta seu pênis, para conseguir cliente? Não, só recebo. E tem como colocar uma buzina no saco do meu marido para na hora do sexo eu ficar ouvindo bibi, bibi? Ia ser bem divertido. E já teve um paciente cuzão? Agora sério, leitura labial é fundamental, né? O que eu estou falando? Não sei. Estou te dando bom dia, seja tocado. Estou sem depilar há tanto tempo que nasceram costeletas enormes e um enorme topete na minha virilha. Posso batizá-los de Pélvis Presley? E o senhor combate pregas? Já lidou com as sete pregas do Egito? E o senhor já disse a um paciente, não me misture com essa gente de Itália? Uma vagina com ideias erradas é uma vagina do arte. O senhor assistiu ao desenho? E-mã? Não gosta dessas brincadeiras, não? Ah, com seus amigos você faz essas brincadeiras, não faz, não? Uma vagina intuitiva e que desvenda vários mistérios é uma estreca Holmes. E o senhor curte o clássico do cinema de vulva para o futuro? Desculpa. Doutor, bastava ver o quadro antes, doutor. Bastava ver o quadro antes. Eu tinha uma amiga chamada Mahal e Mahal tinha uma glande. Mahal tinha uma glande. Bonito. Cara, desculpa eu perguntar, mas tem essa sensologia que aumenta a pênis, não tem? Tenho. Uma punheta depois de um estrago trabalho, não? E tem uma boa notícia. Já viu mais pau que eu. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada.